Pra vocês, sair do normal, ter um diferencial, querendo ou não, por mais que vocês pensem que é fácil, tem que estudar. Sim, verdade. Não é meter a cara e gravar, vamos ver se dá certo. Já passou isso aí. É, vocês vejam vídeos de pessoas que já vêm da internet, não tentem fazer igual a elas. Pode fazer igual, mas é bom se inspirar. Eu indico inspiração. Porque se você faz igual, aquele conteúdo já existe na internet. Já existe, sabe? Isso não garante nada do seu pai também, né? É melhor você fazer com que as pessoas façam vídeos inspirados em você, do que você continuar fazendo vídeo e não ser inspiração, entendeu? Eu penso assim, aí, só pra continuar a minha linha de raciocínio da maquiagem, quando eu vi que eu já tava repetindo demais, teve uma época que eu repeti demais, só brega funk, eu disse, ih, tem que inovar aí pra poder continuar. Botou, é crescendo. Crescendo. Aí foi o que eu pensei, vou investir e comprar uma peruca. Então ainda não usava peruca aí? Não usava peruca, era só... Era problema, porque eu dizia, não vou botar peruca. Não, quero usar peruca. O povo gosta de mim sem cabelo, menino maquiado. Botava na minha cabeça, ela vai, compra, vai ser diferente. Do nada, o povo não vai esperar tu montado. Aí eu disse, tá bom. Aí foi quando eu me investi, peguei o meu dinheiro e tal, comprei uma peruca. Peruca é babado, né menina? Quanto foi a peruca? Varíssima. Quanto foi a peruca? Nove mil reais. Tu deu nove mil conto numa peruca? Eu dei. Minha avó tava na hora. Gente, era fios de ouro? Era cabelo humano. Foi teu primeiro dinheiro que aí tá, foi uma peruca de nove mil conto? Nove mil reais. Da porra, velho. Eu peguei assim, foi no Pix. Bicho ganhando as coisas agora, já começando a gota. Amiga, será que esse investimento vai ser válido? Vai, menino, teu trabalho. É, meu trabalho. Foi válido. Foi. Graças a Deus. Gente, é sério. Eu investi, dei a peruca, peguei. E quando a gente fez o vídeo, que foi inclusive o vídeo de Gloria Groove. Sim. A bonequinha, não foi? Tá cheia de graça. Bum, explodiu de novo. E aí foi quando eu consegui alcançar os artistas. Sim. Gloria Groove. Aí um monte de gente já me seguiu. Caralho, que foda. Pablo Vitale, Luisa Sonza. Só simplesmente Luisa Sonza, Pablo Vitale. Aí eu fui dando tiro nesses artistas que eu tava querendo... Sim, sim. Me incluir, né? No grupo deles. E aí eu fiz Gloria Groove. Depois fiz a bonequinha. E foi... Não tirei mais a peruca. Já virou um personagem. Eu lembro também que foi um... Puf, tua internet todinha compartilhando. Tu lembra? Pronto. Aí eu dei um tiro na Luisa. Fiz as cachorrinhas. Sim, sim. Lembra? E aí eu fui depois... Pronto. É. E aí foi quando eu fui fazendo... Teve que comprar novas perucas, né? Fui comprando novas perucas pra poder... No mesmo valor? Não. Quem quiser roubar ele, rouba só as perucas. Mas só no espirucas. Mas essa minha aqui... Eu comprei de nove mil reais. Fala ainda. Foi babado mesmo, porque eu descobri várias coisas.